Óticas Felipe, quem vem sempre, economiza bem. Continua a promoção? Continua, mas atenção, últimos dias, termina esse mês, tá gente? Ó, essa repartição aqui, tá com a bolinha azul, 50% de desconto. Como assim, André Raibanko, 50% de desconto? Sim, e tem várias grifes, né? Grazi Massaferra, Ana Hickman, tem aqui Polaroid, Moschino, Havaianas e muito mais. Tem tome também, tem a bolinha azul, 50% de desconto, termina esse mês, corre pra loja. É o momento de você presentear agora no Natal, o que mais? A lente tecnológica, aquela que escurece quando você sai na claridade, multifocal digital com o transition original, a partir de 10 parcelinhas de R$69,90 oportunidade. São três endereços? Terceiro andar do shopping 25 de março, rua 25 de março, 999, rua São Bento 534 ao lado do metrô. WhatsApp tá na tela, aproveita, Óticas Felipe, quem vem? Economiza bem! Corre, tá acabando a promoção aí, véi.